Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve o som! Na hora boa, na hora do almoço, na hora sagrada, dia de sexta, na hora da feijoada, na hora do churrasco Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, a partir de agora, combinado, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste Nós somos parte deste março, vem, 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 ó Balanço Geral, com Nicomedes Felício Comigo, cadê a voz do Edinho? Põe ele aí, vai Cadê a voz do Edinho, amigo? Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo Sexta-feira, 28 de abril de 2023 E o BG já está no ar, com imagens do Vale do Aço Coloca pra gente, nas lentes dele, Rodney Ferreira Mostrando aí aquela avenida, né, Jarão? Que passa debaixo ali, no viaduto Que é a 381, tá em cima Fernando de Noronha Eu sempre esqueço o nome da avenida Fernando de Noronha, ela passa lá, Monia Tem um viaduto que chama, né, Jarão? Em cima Em cima é a 381 É, uai, período urbano da 381 Que passa no Vale do Aço Alô, Rodney Ferreira Viva a Ipatinga, viva o Vale do Aço Viva a TV Leste Tem também a câmera Imagem da câmera instalada aqui no prédio da nossa emissora Olha lá Espia só Não tem nuvem, Jarão, em Valadares, hoje? Deus é mais Olha a nuvem que tá vindo lá embaixo, Jarão Tá lá perto de Aimoreza Ah, tá indo pra praia as nuvens, Jarão, falou Vamos lá na praia, não precisa de nuvem, não Ah, segunda feriada Até as nuvens estão indo pra... É, Lamonier, só nós que vamos estar aqui, hein Deus é mais Será que tá quente lá fora? Aqui tá marcando 31 graus de temperatura Você que tá chegando em Governador Valadares Já vou te dar a opção São quatro chegadas Vindo de Caratinga, vindo de BH Vindo de Teoflotone, vindo de Mantena Pegue seu sol Coloque na sua mochila Porque aqui é um sol pra cada um A gente não divide sol com ninguém aqui, não Só divide o calor humano Viva, Valadares, tá quente Olha lá, Lamonier Rapaz, nenhuma sombra É, a umidade relativa do ar varia entre 38, 97% Vem comigo que tem informação no ar E o balai tá cheio